Oi gente, olha eu aqui de novo com a mesma roupa do último vídeo, será que é porque eu gravei no mesmo dia? Pode ser! Eu estou aqui para fazer a parte 3 para vocês das roupas que eu comprei lá no Brás Hoje é o vídeo da minha irmã, eu estou aqui para mostrar as roupas que ela comprou Enfim, é isso, não tem muito o que falar, bora ver as roupas, né? Porque senão vai ficar mais tempo Todos os vestidos que eu for mostrar aqui, ela comprou no Shopping Valtier Premium Só, foi lá onde ela fez as compras dela e eu fui a maioria parte, a maioria parte também, a maioria parte, ó Então vamos começar, ela comprou esse vestido aqui, eu estou doida Vai, é sério Ela comprou esse, olha que estampa linda Então ela comprou esse vestido aqui lindo Que vai até o joelho mais ou menos Um tecidinho super machio, uma estampa maravilhosa, não dá para chegar muito perto porque o sol está atrapalhando a visão de vocês Mas, olha, como que é o vestido E as costas dele é assim Poderia ficar para mim, se eu não quiser, só eu comprei esse vestidinho aqui que é uma graça também É de manguinha E aí ele vem com esse babadinho aqui, assim, ó Tá vendo? É de alcinha, gente, falei errado E aí também, ele é no joelho, assim, moda com o joelho, essas coisas Alto, mãe Fazer o quê? Vocês já estão acostumados a ouvir barulho de caminhão, de cachorro latindo, de gente gritando Mas é assim, né, gente? É onde eu moro fazer o quê? Não dá para eu ir para outro lugar para gravar? Vocês têm que acostumar, infelizmente, desculpa Ela comprou esse aqui que é quase idêntico ao meu Se vocês não viram o vídeo onde eu mostrei minhas roupas, eu vou deixar o link aqui em cima E se vocês não viram o vlog que eu fiz no braço, eu vou deixar aqui em cima também Esse aqui, nossa, é tão idêntico, gente, que chega a ser igual Mentira, é igualzinho o meu vestido É que a gente achou muito bonito, é só não usar juntos, né? Foi esse aqui que eu falei que ficou midi nela Porque eu sou mais alta que ela, então Em mim não ficou midi Isso aqui é as costas dele Esse aqui também, que é muito lindo essa estampa Tem uma rendinha, é regata, assim, né? Não é de manguinha Aí tem esse babado aqui, ó E ele vai até o joelho também, mais ou menos Olha que graça essas flores maravilhosas Um solo E as costas dele é assim Esse aqui que eu achei muito lindo Eu ia fazer um vídeo pra vocês também, mostrando as compras que minha outra irmã fez Aquela compra mais short, top cropped Só que como ela não mora na mesma cidade que eu, fica mais difícil Eu vou ver se ela me manda umas fotos Daí eu faço um vídeo assim com as fotos, pelo menos, pra vocês verem Porque lá também tem top cropped e essas coisas Lindo essa estampa, né? Eu amei esse vestido aqui Só vestido, hein, gente? Olha que lindo Esse aqui é a frente dele Ele é longo? E ele é um vestido longo Ah, é, a gente comprou esse Esse aqui, eu vou até falar o preço já Foi 20 reais Não, 25, que era o longo Nossa, a hora que a gente colocou no corpo Meu Deus do céu Quando chega nessa parte aqui, que é do quadril O negócio fica grudado Que Deus me livre Ficou horrível Aí na barriga fica folgado E na coxa, assim Ui, fica grudado Aí aqui as costas dele Infelizmente ele é lindo Vamos ver se a gente consegue Fazer uma saia longa desse vestido Porque Ficou muito feio na cor Eu também comprei um Um vestido Desse Só que não foi nessa estampa, né? E ficou assim Minim também Então a gente vai tentar fazer uma saia Uma blusa Não sei Aí tem esse aqui Olha que lindinho Essa estampa Ó De manguinha E ele vai até o joelho Mais ou menos Tá? O tecido dele é uma delícia Não, você não diz que é no braz Essas coisas Aí tem um zíper Que vem até aqui, assim Ah, esse aqui Meu Deus do céu Nossa, muito lindo Muito lindo Olha que graça Meu Deus Se estampa Ó Aí tem uma manguinha Aqui ele vai ficar aberto também E aí vem a manguinha assim E ele é longo E ele é longo também Olha que graça, gente Ó Tem uma fenda aqui Ó O que vem aqui Que eu tô mostrando Ó Ele é aberto Nossa, mas ele é lindo demais, gente E essa aqui é as costas dele Olha que estampa linda Esse aqui, gente Que também Ai, meu Deus Cada vestido lindo Você quer comprar todos, né Mas o dinheiro não dá Mas não é rica Se fosse rica Eu não tava comprando lá Mentira Acho que até se eu ficar rica Eu vou lá Daí que eu vou fazer a festa mesmo Volto com o carro cheinho É Esse aqui Que é lindo É um meio bege Assim Não sei se vai dar pra vocês verem No vídeo a cor certa Vem com um colar Assim Esse modelo é plissado? É Assim, ó Não é franzido Igual o meu Que eu tinha falado Esse modelo Que é assim Todo enrogadinho Se chama É plissado Então ele é plissado Olha que estampa linda E as costas dele Isso Cansa mostrar roupa A gente fica levantando o braço Lá no teto Assim, ó Esse aqui também Muito bonito Essa aqui é a frente É toda abertinha Assim Aí é de manga longa E vai até o joelho Mais ou menos E as costas dele Também abertinho Né? Aqui assim Na gola Perdi dois quilos Já Coitada Tem essa aqui Essa blusinha Fogadinha Essa outra blusinha Que eu não sei Se é igual É Igual a da minha mãe Se você não viu Esse vídeo Também vou deixar O link aqui em cima Pra que você possa ver Tem outros Modelos Lindos Maravilhosos Que você pode estar Conferindo no vídeo Clicando aqui em cima Obrigada Ah, enfim, gente Vocês vão ver também No outro É uma blusinha assim É que aqui Onde tá Esse negócio Penduradão Essas Essas tiras Você dá um nó E faz uma ação Daí fica uma ação Aqui na frente Coisa bem linda E por final Pra acabar As compras dela Pra gente mostrar Né? Eu vou tirar Ah, tá É a última Do Valtier Premium Essa aqui Foi a blusinha Que ela comprou lá Olha que lindo Ó, esse gatinho Com pérolas E tudo Que tem direito E aqui Os olhinhos dele É distraído, gente É lindo demais E agora Eu vou mostrar A única peça Filha única Que ela comprou No shopping Valtier E eu que não comprei Nada Mentira Lá eu comprei a bolsa Essa camisa Aqui Olha que linda Tem esses babados Aqui De manga longa Também E as costas E as costas É assim Pronto Acabou Gente Infelizmente Obrigada por ter assistido Até aqui Se inscreva No canal Ative o sininho Porque toda vez Que chegar Vídeo Que eu postar Daí vai chegar Direto pra vocês Vocês ficarem Atentos Por dentro De tudo Espero muito Que vocês tenham gostado Dá um like Compartilha com os amigos E beijos Tchau 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 Tchau